Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo, deixando o sabonete escorregar O samba quando é bom, 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 a gente pode fazer no banheiro Barco de cabelo, estensista, barco de cabelo, viva de artista Saca de barco de banho, seu cabelo esporte, barco de cabelo O tempo te leva e jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És que não me desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Oh, 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 lança, lança, lança perfume I'm every woman, it's all in the peace 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 Prepara que agora é hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsam as invejosas Que ficam de casa